Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal mais um gameplay então ou mais um guia né se você preferir Tá mostrando aí algumas dicas pra passar a segunda fase Então vamos lá Pegando ali logo no início um colete né, a prova de balas Tá, pessoal e aqui nesta missão aqui Uma das coisas que eu aprendi foi não dar muita importância pros inimigos tá Eles vão aparecer ali tá na tua frente, não perca muito tempo tentando matar eles Se der pra matar, se eles aparecerem na tua frente Aterrize pipoco tá, mas se eles estiverem de lado não está atrapalhando sua passagem, apenas ignore ali Até porque também você não pode perder muito tempo né, porque nossa fugitiva ali ela tá fugindo Então você tem que, você tem que ser um pouco rápido né Aqui dá pra pegar essa sniper aqui né, a R36 É bom que aqui é um na cara só, olha só Já deita o companheiro ali Pegamos ali mais um colete pra ajudar né Aqui mesma coisa Vai ter algumas partes que você vai ter que matar porque ele vai estar na tua frente ali Você vai ficar patinando ali e ele não vai deixar você ir pra frente Tá, então Quando ele aparece na tua frente, aparece no caminho Eles tem que descer pipoco nele Ali tem que ficar esperto com as granadas que vão jogar ali E tem mais um colete também pra ajudar tá Olha lá, vai jogar nas granadas agora né Saiu ali os barris da frente Como eu falei pra vocês, não se prenda muito aos inimigos ali ó Siga em frente Então tá aí Aqui mesma coisa lá, tem uns caras ali né Aqui tem uma mesa aqui que eu fiquei preso aqui Porque tinha um NPC ali que ficou tentando me atrasar a vida Eu tentando sair, mas por que que não quer sair daqui E o carinha ali Correndo ali, patinando em cima de mim ali Você tá doido rapaz Até eu descobri ali, tive que virar ali pra ver Mas aí consegui ainda Aqui já é a parte que tem a escadinha do balão né Agora ele na escada tem uns Filhos da mãe ali que você tem que matar tudo jeito Porque senão você não consegue subir a escada Tá, ali o bom é que ele já pega o dispositivo pra você Ele já na hora, ele pega o relógio ali ó É um pouco difícil de você acertar ali ó A linha ali né, a corda Não sei se é uma corda ou aquilo lá, o que que é Você tem que ser bem em cima Ela é fininha, você tem que ser bem Agora vai dar certo E pra quem tá usando o controle É difícil porque é difícil você acertar o lugar que você quer Pelo configuração do controle Inclusive até fiz um vídeo explicando aí Como acertar essa situação aí no emulador Tá, você vai lá e configura no emulador Né, é É, pra facilitar nesses Que o controle não precisa ter assim Tanta sensibilidade Aí tem a cena do filme né Que é um dos diferenciais aí do jogo Versão aí pra PS1 Tanto Eu posso te proteger Não pode proteger dele Então Um dos diferenciais do jogo Como eu tava dizendo né Tanto o mundo não é bastante Quanto o amanhã nunca morre Tem essas cenas aí Que torna aí o jogo mais Interessante né Vamos dizer assim Então aí relembrando Quem jogou na época aí Dá pra jogar novamente aí Usando um emulador Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Serve aí até inclusive como guia pra vocês aí Caso não estejam conseguindo passar a segunda fase Porque Eu Deu trabalho pra conseguir Dispassar Principalmente naquela parte do relógio ali Deu trabalho pra eu conseguir acertar ali Na hora de passar É isso aí Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Beijo do nego Tchau 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 Tchau